Seu nome? Boa noite, Conrado. Sou o Bruno, Bruno Bedinho. E você tem um pub? Sim. Legal. Tem outros pubs lá em Catanduva? Não, sou o único. Qual é o seu principal desafio hoje? Meu principal desafio? Voltar meu negócio em acessão. Tô repaginando ele todo. Tá bom. E o negócio em acessão significa quanto de dinheiro? Faturamento? Faturamento? Precisa aumentar em mais ou menos uns 50 mil reais. E pra isso você precisa de quantos novos clientes no mês? Novos clientes? Acho que em torno de 30, 40 clientes por dia a mais. Eu abro 8 a 10 noites nesse mês. Tá bom. 30, 40 clientes por dia. E quantos clientes tem por dia hoje? Hoje? Atendo uma média de 100. Preciso bater no mínimo 150 dias. Qual é o público que vai no teu pub? O meu sistema hoje me dá uma média de idade de 26 a 36 anos. É o meu maior público. Quais são os pontos de valor desse cara? O que ele valoriza hoje? Eu acho que o principal, por ser o único ali, mas o nosso atendimento é um local fechado, oferece uma segurança diferenciada, é um ambiente 100% climatizado. Olha, quantos anos que ele tem que você falou? 26 a 36 anos. Isso o meu sistema me dá, tá? Casado? Olha, é um público bem variado, mas hoje a frequência é maior de solteiros, tá? O meu cliente casado, ele tem uma frequência menor. Tá bom. Frequência maior de solteiros. Sim. O que um solteiro que vai num pub valoriza? Pegação, né? Uma noite mais animada. Pô, não tem como. É, ele valoriza se conectar com pessoas. Sim, se conectar com pessoas. Não é verdade? Ele vai lá porque tem algo mais. Então, digamos que o seu público seja, cara, solteiros, ponto, acabou. Então, solteiros, esse é o público que eu atraio. O que que atrai um solteiro pra ir num lugar? O que atrai? Mulheres bonitas. Uma solteira. Pensa o seguinte, pensa nesse cara. Banda, tem banda lá? Sim, todas as noites. Todas as noites, legal. Tem algum espaço mais silencioso ou o lugar inteiro é muito barulhento? Não. O local todo é fechado. A gente começa em níveis, né? Eu começo com o ambiente mais claro, todas as luzes são dimerizáveis. Começo com o som ambiente baixo, com o ambiente mais claro, o garçom presta o atendimento, incentiva o consumo de porções, drinks. Conforme vai cair na noite, eu vou caindo a iluminação do ambiente e aumentando o som. Pra galera ir entrando nessa vibe, a gente já começa a fazer um trabalho de recolher algumas cadeiras, colocar esse público mais em pé. Na hora que entra a banda, a gente atinge o áudio do nosso som. Aí pra essa galera já consumir um consumo maior de bebidas alcoólicas, enfim. E depois eu venho baixando de novo e clareando o ambiente. Pra gente dar um começo, meio e fim nesse trabalho nosso. Tá bom, legal. Porque eu fico imaginando o seguinte, você tem o cara recorrente lá. Sim. Legal. E esse cara vai lá recorrente por quê? Esse cara que é recorrente, ele olha e fala, cara, é o nosso ambiente. E por quê? O que ele sente, o que ele tem de diferente da galera que vai nos outros lugares? Olha, é uma boa pergunta. Nós executamos até algumas pesquisas no início do projeto, hoje já não mais. Mas acredito que por todo atendimento, dificilmente eu falto uma noite no pub. Virei um escravo do meu negócio durante muito tempo. Então a gente criou toda uma amizade. O caixa está comigo desde quando eu abri, então já tem todo esse contato. Não é por isso que ele vai lá. Vamos pensar ao contrário. Ele vai lá para o atendimento, mas ele vai num pub que tem música, porque ele é um cara, ele gosta de rock. Bande rock? Sim. Só rock. Só rock. Ele é um cara que gosta de rock, ele é um cara que de repente vai lá com dois, três, quatro amigos, que ele sempre sai. Os caras conversam mais ou menos na mesma vibe. Tem alguma coisa no teu pub que é por isso que esse cara vai lá. O que eu estou perguntando isso? Por que é o famoso por que você compra de mim? Quando você descobre o por que você compra de mim, você entende qual é o comportamento desse cara, por que ele compra de você, e aí você começa a descobrir quais são as outras pessoas que têm o mesmo comportamento que ele. Por exemplo, quantos habitantes tem Catanduva? 120 mil. Legal. Faz o seguinte. Dá uma olhada no Instagram dessa galera mais habituê para você descobrir o que ele curte. pesquisa qualitativa mesmo. Quem é esse cara? O que ele curte? O que ele fala? Onde que ele anda? Pega o nome do cara e vai atrás e fica ali entendendo, meio stalker assim. Cara, quem é esse cara? Qual é o Facebook dele? Que tipo de banda que ele gosta? Porque esse cara, que é o teu cliente recorrente, é que vai criar padrão para você colocar mais desconhecidos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, esse cara, ele vai lá com os amigos. Geralmente, quantos amigos em grupo? Você tem isso? Hoje nós tematizamos, acima de quatro pessoas eu faço reserva, justamente para forçar um convidar o outro. Então, sempre quatro ou mais. Legal. E se o cara levar a quinta pessoa e você oferecer alguma coisa diferente para ele? Reserva com quatro, quinta pessoa, cara, primeira cerveja grátis, sei lá, alguma coisa assim. Sim, dá para pensar. Porque se você pegar os clientes que você já tem e você fizer com que esses clientes chamem outros clientes, você só precisa aumentar, cara, mais 30 clientes por noite e você já tem quanto? 70, é isso? 70. Uma média. Você precisa aumentar 50%. Então, você precisa que cada dois caras consigam trazer mais um. Só que quando ele traz um, cara, ele traz, aí o outro vem de novo, aí o outro já traz um terceiro. Os teus clientes recorrentes é onde está a tua maior base, a galera que já vai lá. Entendeu? Como que você consegue fazer com que os caras que já estão lá chamem mais gente? Entendeu? Eles já estão lá. Você não precisa laçar gente nova. Agora tem uma outra coisa, você tem um ex-cliente. Sim. Por que ele parou de ir lá? Olha, durante esses três anos, o movimento nosso foi tão intenso que nós nunca fizemos um trabalho de pós-venda, para perguntar por que esse cliente não voltou. Porque sempre que a gente abria as portas, a casa estava cheia. Nós estamos tendo essa linha baixando agora. Por isso que hoje nós intensificamos bem mais o nosso marketing no WhatsApp, no Instagram, com a queda do Facebook. Nós sentimos muito, porque no Facebook eu consegui alimentar muita informação, texto, no Instagram já não. Então, é uma mídia mais parada. Então, nós sentimos essa queda. E agora hoje eu tenho um software que a gente faz um trabalho via WhatsApp, além de promoções de aniversariantes, enfim. A gente consegue falar com 200, 300 pessoas dias para o WhatsApp. Ah, legal. Promoção de aniversariantes é muito bom. Sim. Porque o cara traz os amigos todos para o aniversário. Sim, sim. Então, você tem o cadastro dos ex-clientes? Tenho uma base de dados cadastrados de 22 mil clientes. 16 mil e os quebrados com telefone ativos. Legal. O que você está fazendo com esses 16 mil e os quebrados? Eu divido eles por promoção de aniversariantes. Então, toda semana eu converso com esses aniversariantes. A gente tem uma equipe que faz esse trabalho. E aí, esse final de semana eu vou ter um cover específico. Eu pego no meu sistema todos aqueles clientes que foram em um determinado cover e entro em contato com eles, avisando. De uma forma dinâmica. Eu mando um vídeo, sempre chamando pelo nome, uma frase mais sugestiva para a gente tentar ativar esse cliente nessa noite. Tá. É um trabalho que a gente faz. Legal. Ótimo. E quanto você consegue converter de ex-cliente para o pub fazendo isso? Não faço um acompanhamento burocrático, mas pouco. Ex-cliente, pouco. Geralmente, a gente tem mais recorrentes. Tá bom. E esse ex-cliente, quando você entra em contato com ele, você consegue entrar em contato com todo mundo? Ou qual é o percentual que você consegue entrar em contato? Não, não são todos. Eu não filtro ele por check-in hoje. Às vezes, eu filtro os que mais frequentam para os que menos frequentam. Às vezes, o que mais frequentam, eu converto ele mais fácil. Então, eu venho nessa ordem. Então, talvez eu nem chegue no fim dessa lista, às vezes. Tá bom. Às vezes, ele dá lá 6 mil clientes. A gente consegue 2, 3 mil. É um trabalho manual de 1 a 1. Contratei um software agora, mas nós estamos tendo algum problema de ban. O WhatsApp está banindo esse número nosso, pelo volume de mensagens. Às vezes, eu mandando ali 50 mensagens por dia, nós estamos tomando ban. É, você tinha que ter a API oficial, cara. Senão, requisita a API oficial para o Facebook não está tão difícil assim, não. A gente tem lá, porque a gente investe bastante, mas não está tão difícil conseguir, não. Então, algumas coisas que você falou que são muito legais. A primeira coisa foi, a gente faz um relacionamento do que mais compra da gente em direção ao que menos compra. Legal. É isso daí. Porque o que mais compra é mais quente e logo você consegue vender mais para ele. Que é a diferença entre o recorrente e o primeira compra. Ex-cliente, ele converte pouco. Para você converter ex-cliente, você tem que oferecer alguma coisa gratuita. Que o cara esqueceu de você. Tem que falar, cara, faz 6 meses que você não vem aqui. Vem aqui porque a gente tem um brinde para você, que é isso daqui. E se você trazer um amigo, você vai ganhar mais isso daqui. Você consegue trazer. Tem que ser alguma coisa gratuita. Ele não iria lá normalmente porque ele já não está indo. A outra coisa é, você tem o cara que, as indicações. Você tem a indicação que é o cara trazer o amigo, por exemplo, o aniversário. Que outras situações você consegue fazer para que esse cara que já vai lá traga mais gente. Não precisa ser só aniversário. Que outras coisas. Uma coisa importante também é, se você cria eventos específicos e bomba no Instagram, esse evento no pub, você faz como se fosse um lançamento. Quer dizer, você traz gente nova, esse cara fica conhecendo, a partir daí ele pode voltar na semana seguinte. Se você tiver um lançamento desses por mês, que você faz um movimento para lotar naquele evento específico, você traz gente nova. E de preferência lançamentos, ou seja, eventos específicos que um cara traga alguns outros para que conheçam e que nunca vieram. E se esse cara foi a primeira vez, o primeiro check-in dele, você dá alguma coisa a mais para ele para fazer o overdeliver. Tem outros bares que tocam rock na cidade? A maioria hoje. A maioria. Mas são mais acústicos. Geralmente voz e violão, são ambientes abertos. Dá para falar que você é o único, alguma coisa, o único... O único pub, sim, da cidade. O único pub, mas o único que tem banda de rock? O único bar que tem banda de rock? Por ser uma cidade muito pequena, os outros bares acompanham o que está na moda. Se amanhã começar a fazer sertanejo, começar a lotar, os outros bares vão todos para o sertanejo, bares abertos. E como eu estou há três anos no rock, hoje todos os bares fazem rock. Então mudou a cidade. Quando eu cheguei, a cidade era extremamente sertaneja, porque o único bar que tinha dez anos na cidade era um bar sertanejo. Ninguém fazia rock. E aí eu cheguei para apostar no rock. Começou a dar certo, hoje os bares já não fazem mais sertanejo, é só o rock. Tá bom. Então você tem que estar um passo além. Porque você está dividindo o público com eles, então. Porque de repente o pessoal que não quer muito barulho está indo para um outro bar. Sim. E aí nós temos a questão da portaria, né? Eu sou obrigado a cobrar a portaria. Eu abro dois dias, tenho um custo fixo muito alto e contrato bandas boas. Geralmente covers. Então eu tenho que cobrar a portaria. E aí muita gente liga a conta da portaria, vinte, trinta reais. Ah, mas nós estamos em cinco, seis, não tem um desconto. E aí eu percebo que às vezes a gente não consegue converter porque a galera está fazendo essa conta. Pô, nós estamos em cinco aqui. Vamos lá, cento e cinquenta. Vamos sentar no barzinho aqui e escutar o cara a voz e violão aqui. Mesmo cento e cinquenta de cerveja. Tá bom. E eu não consigo deixar de cobrar essa portaria. Senão a conta não fecha. E você não conseguiria atrair um público mais velho para lá? Algumas noites pontuais, no meu planejamento eu faço isso. Eu coloco algumas bandas para um público mais velho em determinados dias do mês. Ah, final de mês eu sei que esse público mais velho não depende de grana para sair. Ele já tem um poder aquisitivo, ele já se mantém. Então eu jogo essa banda no final do mês. Eu não consigo trazer esse público mais novo no final do mês. Já estão quebrados, universitários. Então essas bandas eu largo ali, data de pagamento, vale. Então eu brinco com esse planejamento, mas ainda assim é difícil. Se eu tentar esticar muito essa programação para o público mais velho, eu fico sem ele. Para todo cliente, a gente tem que analisar três números, três indicadores. A frequência de compra dele, a recência de compra dele e o ticket médio dele. Frequência significa quantas vezes ele compra ao longo do mês. A recência significa qual foi a última vez que ele comprou. O ex-cliente é o cara que tem uma recência de um ano. Faz um ano que ele não compra mais. E o ticket médio, você já sabe o que é. Então o que você tem que pensar? Você vai separar em grupos e você vai pensar o seguinte. Você já faz a recência, isso é muito bacana. Vamos pensar na frequência. O cara que vem uma vez por semana, como que eu faço ele vir duas vezes por semana? O cara que vem uma vez por mês, como que eu faço ele vir duas vezes por mês? Você vai aumentando a frequência dele. E ticket médio, como que eu aumento o ticket médio? Porque talvez você não precise aumentar a quantidade de clientes. Existem três maneiras de você aumentar a receita. Primeira maneira é você aumentar o preço. Aumenta o preço, pronto, acabou. Segundo, ou ticket médio, fazendo upsell, etc. Segunda maneira é você aumentar a quantidade de pessoas que compram de você. E terceira maneira é você aumentar a frequência com que essas pessoas compram. Que é a recorrência. Então é aumentar ticket médio, aumentar a quantidade de pessoas e aumentar a recorrência. Tem que pensar o seguinte. De todos os públicos que eu tenho, já que você tem muito bem dividido, onde que eu consigo aumentar ticket médio? Porque, por exemplo, você sabe que o universitário, você não vai conseguir aumentar muito ticket médio. Então, onde que você consegue? Porque, de repente, você fazendo um trabalho dessas três coisas, você não precisa ter mais 30 clientes. Você precisa ter mais 12, porque você aumentou o ticket médio, porque você aumentou a frequência de um outro grupo e você está aumentando um pouquinho a quantidade de pessoas. Mas não de 70 para 30, mas de 70 para 82. Só que você está trabalhando ticket médio e frequência também. Talvez o que falte para você é a técnica de campanha de Instagram. Porque o teu público está no Instagram. Ele está todo lá. Ele não está mais no Facebook. Sim. Só Instagram. A gente não impulsiona mais o Facebook. É isso aí. É só Instagram. Então, o que pode... Além dessa estratégia de CRM, de você cuidar dos cohortes, dos grupos, o que pode mudar o teu jogo é você se dedicar brutalmente a Instagram. Tráfego para Instagram. É, eu anotei aqui no decorrer aí do curso. Eu já anotei para a gente mudar a estratégia de Instagram. Instagram, uma vez que você não usa muito Instagram, você usava muito Facebook, você não tem uma curva de aprendizado do Instagram ainda. Mas aí ele pode mudar o teu jogo. Porque o teu público está no Instagram. O que eu faria? Eu colocaria alguém interno para cuidar do Instagram. Não é tão difícil. Se um cara interno pegar os cursos que tem por aí, tem curso dentro do portal. Cara, tem um monte de curso online no Instagram. Você vai conseguir rapidamente uma... Você vai conseguir uma performance muito melhor com uma pessoa que vai demorar aí duas semanas para aprender mais oito horas por dia trabalhando dentro do seu negócio do que uma agência que vai trabalhar meia hora por dia para você. Eu trouxe um amigo para trabalhar. Ele mexe com vídeos e faz fotos. Eu trouxe ele para o meu negócio e falei assim, Paulo, eu preciso, eu quero fazer um trabalho diferente. Eu quero algumas fotos espontâneas. Foto é legal. E quero umas fotos posadas. Só que a gente já posta na noite. A foto é editada. Eu tiro uma foto sua agora. Daí dois minutos ela já está no meu Instagram editada marcando você. Mas isso é branding. Isso não é performance. Eu gerei um engajamento orgânico. Aumentou muito. De duas mil visualizações, nós vamos para seis mil. Então já aumentou o tráfego no Instagram. Mas isso é branding. Isso não é performance. Performance é você trazer um cara analítico. Você vai trazer esse cara e falar, cara, você quer uma oportunidade para você crescer? Porque, velho, a gente tem que botar cem pessoas aqui dentro desse pub anunciando no Instagram. Ok? É o que a gente chama de PSD. O Pure, Smart, Deep, Desire to Be Rich. Então com isso daí, você vai ter um cara oito horas por dia trabalhando para você no Instagram. Oito horas por dia. Todo santo dia. E mexendo em campanha. Ok? Maravilha? Ok. Instagram que vai mudar o teu jogo. Maravilha? Palma! Gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Agora em maio, eu vou ministrar a última turma da Imersão 8P's presencial. Vai ser a última turma. Vagas limitadíssimas. Poucas pessoas. Turma presencial. Então, se você quiser saber mais sobre a última turma presencial da Imersão 8P's, faz o seguinte. Clica num link que vai ter aqui na descrição para você saber mais sobre a última turma e quem sabe você ser um dos meus alunos nessa última turma presencial da Imersão 8P's. Vagas limitadíssimas. Então, vai aqui embaixo. Link na descrição. Clica no link e saiba mais para você estar comigo nessa que vai ser a última turma da Imersão 8P's. Vai lá. Então, vamos lá.